Saudações delices, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canho Nobre e meus amigos, estamos de volta com mais um vídeozinho de Mortal Kombat neste canal delicioso de Mortal Kombat 11, mais precisamente, pois sim, nós vamos mostrar aqui hoje pra vocês, pessoal, todos os Brutalities, pelo menos que eu sei que existem até o presente momento, de Cyrax e Sector no Mortal Kombat 11. Sim, esses dois personagens que não integram o roster de maneira oficial, mas através de uns mods de PC aí, eles foram habilitados e por conta desses mods, cara, eles também ganharam Brutalities aí pra poder serem feitos quando a gente joga com esses dois personagens. Então, se vocês estão curiosos pra poder ver, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E pra quem tem o Mortal Kombat 11 no PC, meus amigos, vou até adiantar isso daqui pra vocês, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, pra que vocês possam baixar aí esse mod, utilizar aí na versão do PC de vocês, e se vocês quiserem também habilitar esses Brutalities de Cyrax e Sector, porque tem alguns passos bem específicos que precisam ser feitos aí, pra que vocês possam ativar esses Brutalities, e você faz em qualquer momento da luta, se você quiser, ou então você pode colocar um parâmetro ali pra poder acontecer só no final e tudo mais, é bem configurável, vamos dizer assim, entendeu? Então, vai tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra quem tem a versão do PC aí e quiser conferir, e bora lá ver esses Brutalities de Cyrax e Sector no Mortal Kombat 11. Eu já tô com o negócio aqui devidamente preparado, o videozinho já no esquema pra vocês, aí eu vou tocando aqui, eu vou deixar rolar mais ou menos uns dois minutinhos de vídeo aí com os Brutalities dos dois, e a gente vai tendo algumas reações aqui, eu já vi alguns também e tal, e a gente vai comentando em cima, simbora meus amigos! Round 1, olha esse Sector mano, eu acho muito foda o design do Sector no MK11, que pena viu? Que pena né The Helms? Hein? Tome? Essa na cabeça do eu. Ó, a gente pode ver os efeitos de mod ali ó, no MK11, porque parte da cabeça deu pra gente poder ver um pouquinho ali da falhazinha do... quando estourou a cabeça do personagem. Aí ó, nosso querido Sector, o Sector não, o Cyrax. Hummm... aquela partidinha no meio deliciosa rapaz. Pô, da hora né cara? Da hora. Os caras que mexem com esses negócios fazem esses mods assim, eu fico impressionado com o trampo que os caras fazem, porque... Fica... olha isso cara! Fica de fato muito perfeita a parada, sacou? Que da hora mano, missão ali explodindo o personagem. Ó, de novo aí, voltou pro Cyrax. Ó, com um baça hein mano, porra. Muito louco, muito louco. A bombinha ali explodindo e tal. Ó, voltamos aí pro Sector. Mais um Brutalite dele pra gente poder conferir. Será que eu... Nossa senhora mano! Estourou o joelho do caboclo. Que isso mano! E voltamos pro Cyrax novamente. Achei que explodiu com a bombinha de novo. Ah, explodiu mesmo. Só que com a bombinha no chão ali agora. Caraca, que da hora. Que da hora. Nossa, olha que personagem da hora mano. Ah, o foguinho velho. Nossa senhora, derreteu a parte de cima toda ali? Metade da parte de cima? É meus amigos. E estes aqui são os Brutalites. Pelo menos os que eu encontrei até o momento. Eu consegui habilitar alguns aqui também no meu jogo. Só pra poder deixar bem claro pessoal. Esses Brutalites aqui, com esses combos que estão sendo feitos e tudo mais. Eu peguei num canal gringo, tá? Que fez todas as parametrizações e tal. Chamado The Island Boys. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Acessar o canal do cara. Poder conferir. Até dar uma prestigiada aí nesse conteúdo que ele trouxe. Entendeu? Mas, se vocês quiserem fazer por conta própria. Como eu disse lá no início do vídeo. Não tem problema nenhum. Vocês vão ter todos os links aí embaixo nos comentários. Pra vocês baixarem o mod. Fazerem as parametrizações. E também vai ter um outro vídeo. Um segundo vídeo. Mostrando como é que vocês habilitam cada um desses Brutalites. Dos personagens que foram apresentados aqui. E um outro detalhe. Importante também da gente mencionar pessoal. O seguinte. É. Além de Cyrix e Sector. Esse mod. Ele nos permite habilitar Brutalites. Diferentes. Pra personagens que já estão dentro do Mortal Kombat. Entendeu? Então eu vou dar uma olhada direitinho. Como é que isso tá funcionando. Como é que a gente faz essas parametrizações direitinho. Nesse mod. E aí eu trago um outro vídeo com Brutalites diferentes. Dos personagens que já estão dentro do jogo ali. De maneira oficial no caso né. Sem ser por mod e tudo mais. E aí eu trago pra vocês também. Porque. Cara. Tá um negócio bem criativo. Eu acho muito da hora assim o pessoal. Como eu disse né. A gente assistindo esses vídeos aí. É. Eu acho um trabalho muito louco. Que o pessoal faz. Modificando o jogo dessa maneira assim. E habilitando essas coisas pra nós diferentes. Pelo menos quem tem a versão do PC. Pra poder aproveitar o jogo até um pouquinho mais. Entendeu? Porque além dessa questão dos Brutalites aqui. É. Tem modificações pra pose de vitória. Que eles pegam. Eles pegam as intros dos personagens na verdade. Transformam em poses de vitória. Eles pegam também ali o jogo. Eles mudam a perspectiva de câmera. Pra poder ficar meio que em primeira pessoa. Tem um outro muito interessante também. De eles colocando o jogo em terceira pessoa aí. Parecendo que tá jogando um Shaolin Monks. Mano. No modo história do Mortal. Então assim. É muita coisa interessante mesmo. Muita coisa bacana que eles fazem. Que eles conseguem fazer com esses mods. E aí eu vou trazer isso pra vocês depois. Qualquer coisa em um vídeo separado. E eu gostaria muito também pessoal. De agradecer imensamente. A esse público maravilhoso que a gente tem aqui no canal. Porque muitas pessoas. Inclusive nas lives aí e tal. Mandaram pra gente esses links. Entendeu? Com os Brutalites do Sirex do Sector. Onde que a gente encontra esses mods e tudo mais. Então assim. Foram várias pessoas que me marcaram em Twitter. Mandaram mensagem em Twitter. Mandaram mensagem no Instagram também. Então caras ó. Me sigam aqui embaixo. Instagram. Twitter e tudo mais. Que aí caso vocês vejam esses conteúdos diferenciados assim. Coisas que o pessoal faz com Mortal Kombat 11. Usando mods. Ou seja lá o que for. Que seja interessante. Sobre a franquia Mortal Kombat. Por gente trazer no canal aqui. De curiosidade mesmo. Pra galera conhecer. Fiquem à vontade. Pra poder me mandar mensagem nessas redes sociais. Ou me marcar em algum tipo de conteúdo. Agradeço imensamente. De coração mesmo pessoal. Pela força. Por sempre estar marcando a gente aí. Nesses conteúdos de Mortal. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui. De Syrex e Sector. Com seus brutales aí no Mortal Kombat 11. Uma pena os personagens não estarem de maneira oficial. Mas pelo menos a gente pode matar um pouco da saudade. Dos dois. Utilizando esse mod aqui. Os links vão estar no comentário fixado. Pra você que tem a versão do PC. Se você quiser experimentar. Deixa aqui embaixo se você conseguiu. Se você não conseguiu e tal. E a gente vai conversando a respeito. Beleza pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo. Pra cada um de vocês aí. E até mais. E fomos meus amigos.